O senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, para a sua exposição sobre o tema por um período de 20 minutos. Senador presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, senador Vital do Rego, que de modo muito efetivo e competente vem conduzindo os trabalhos desta relevante comissão. Ele que é possuidor da admiração, como todos os senadores que compõem a Câmara Alta do Congresso Nacional, da advocacia brasileira. Senador Ricardo Ferraço, relator desta importante matéria, que de fato vem fazendo com que a sociedade brasileira debata, discuta e, portanto, por suscitar o debate, já cumpre uma importante missão, uma importante função de uma proposta. A proposta que faz com que a sociedade brasileira se volte para discutir este grave problema, que é a falta de segurança pública, a questão da criminalidade e a própria questão da redução da maioridade penal. O fato de debatermos essa proposta é algo importante para o Brasil. Temos que discutir todos os temas relevantes para a nação. E, de fato, um relator que está à altura do desafio da proposta que está sob sua confiança. Faço a saudação também aos senadores Aluísio Nunes e José Pimentel, que honram com as suas presenças esta audiência pública. Senhoras e senhores, o Estado brasileiro não vem cumprindo adequadamente, e esta é uma realidade de décadas, com a sua função de cuidar dos adolescentes do nosso país. É inegável que políticas públicas foram gestacionadas e são implementadas, direcionadas para a infância e direcionadas também para a juventude. Mas não há em nosso país políticas públicas suficientes para o atendimento e para o cuidado dos adolescentes brasileiros. Esta é a conclusão do Unicef, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, em estudo realizado em 2011, quando conclui que, em inúmeros programas sociais destinados aos adolescentes, houve uma crescente redução ou há uma redução permanente dos recursos investidos nesses setores. Assim, por exemplo, no que tange à erradicação do trabalho infantil, assim também no programa ProJovem. Então, são programas que deveriam e devem cuidar dos adolescentes, mas que, devido a outras prioridades, em nosso país não vai nenhuma crítica política, mas apenas uma constatação numérica, têm sido reduzida a atenção para os adolescentes. Não há, no Brasil, uma política dedicada ao desporto, à integração da educação com o desporto, uma política que leve o adolescente a acreditar na sua própria capacidade de crescimento pelas atividades culturais. Não há um sistema de saúde adequado que trate a pessoa como ser humano sujeito de um tratamento digno. Portanto, o Estado brasileiro não consegue convencer parte dos adolescentes de nosso país do sentimento de pertencimento a uma sociedade que lhe dá oportunidade para, se integrando nesta sociedade, ele possa crescer, progredir. E, portanto, acaba parte desses adolescentes se dirigindo às instituições não estatais, e muitas delas criminosas, que tratam esses adolescentes como alguém. Um alguém que poderá ter um período de existência naquela organização muito limitado, mas um alguém. Então, se o Estado trata o adolescente como uma pessoa que não é um alguém ou um ser humano digno de um tratamento adequado, este ser humano acaba sendo vulnerável, acaba sendo uma peça vulnerável para atividades, para infrações, que, por mais das vezes, que, por mais das vezes, são cometidas e a sociedade fica aterrorizada. Quando problemas como esse surgem, momentos de práticas criminosas, o debate momentâneo ou o debate imediato que ocorre é o da redução da maioridade penal. Contudo, os estudos e esses debates são já históricos no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, os estudos são todos conclusivos no sentido de que esta redução não irá trazer um sistema de segurança ou não irá trazer uma proteção para a sociedade maior do que ocorre atualmente. Ou seja, a redução da maioridade não é adequada para o fim que se destina, que é diminuir a criminalidade. Esta conclusão decorre de uma outra constatação. O sistema carcerário brasileiro não cumpre com a sua missão, senador Ricardo Ferraço. Se o sistema carcerário não cumpre com a sua função de resocializar, de reeducar, tratar os adolescentes como adultos, ou seja, colocá-los todos no mesmo sistema de processo penal e no mesmo sistema de execução da pena, ou seja, cumprindo pena em conjunto com os adultos, isso também não irá trazer qualquer resultado positivo em relação de melhoria da segurança pública aos brasileiros. O que ocorre em nosso país é o próprio descumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse Estatuto não é cumprido em diversos dispositivos. Quando se verifica, por exemplo, que não há no sistema de internação, porque quando eu vejo a discussão, empresários e senadores, de redução da maioridade penal e compara o Brasil com outros países, se esquece de verificar que no Brasil não há a maioridade penal penal para os menores de 18 anos, mas já há responsabilidade para os maiores de 12 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê uma sanção de privação da liberdade, que é a internação, é um sistema socioeducativo. A internação, que, de acordo com o Estatuto, pode chegar até 3 anos e que, de fato, tem a liberação automática aos 21 anos das pessoas que forem internadas. São pontos que podem ser e devem ser discutidos. Veja que o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando prevê a internação no sistema socioeducativo, determina que essa internação seja acompanhada de educação profissionalizante, seja acompanhada de um tratamento para a cidadania, um tratamento ou uma educação para que a pessoa adolescente seja estimulada a não cometer novos crimes. Mas ocorre que essas casas não vêm cumprindo com a sua função. Um juiz de direito da infância e do adolescente chegou a anunciar o seguinte sobre essas casas, sobre o tratamento dos adolescentes nessas casas, abre aspas, são confinados como boi, engordados nas refeições. Esse é o tratamento que os adolescentes hoje têm quando são internados nestas casas que deveriam dar um tratamento socioeducativo. Então, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente não é cumprido. Não traz, portanto, não cumpre a sua missão para a qual este Congresso Nacional, ao aprovar o Estatuto da Criança e do Adolescente, impôs para estas casas de internação dos adolescentes. Então, a sociedade ou o Estado que não tem políticas educacionais, de saúde, de lazer, lazer que é um dos direitos sociais previstos no artigo 6 da Constituição Federal, que inclui o desporto, que não possui, portanto, uma política de entrada desses adolescentes no próprio mercado de trabalho, uma política do menor aprendiz, esse Estado que não cumpre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não tem um sistema carcerário para reeducar. Esse Estado brasileiro possui a legitimidade para diminuir a maioridade penal? Para tratar os adolescentes, a partir de 16 anos, como os adultos? É essa pergunta que se faz. O Estado brasileiro, para poder diminuir ou discutir esse tema, ou verificar se é necessária a redução da idade penal, da maioridade penal, para o fim de termos segurança pública em nosso país, termos segurança aos brasileiros, necessitaria, primeiro, cuidar da implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente e cuidar também do sistema carcerário. Veja que o próprio Estatuto prevê, como uma das medidas socioeducativas ao menor infrator, porque o menor infrator é aquele que comete qualquer tipo de crime, prevê também a prestação de serviços comunitários. nós não temos um sistema de prestação de serviços comunitários dos adolescentes. Senador Ferraço. Quer dizer, se o sistema de internação não vem cumprindo adequadamente com a sua função, a prestação de serviços comunitários, que é previsto no ECA, poderia cumprir esta missão. Mas não temos uma política pública nesse sentido. O ECA talvez faça uma previsão de que apenas oito horas semanais seriam insuficientes para esta medida. Então, que se discuta quantas horas semanais para a prestação de serviços comunitários seria necessário para que um adolescente fosse reinserido na sociedade. O que se quer concluir, a conclusão que se chega é que o adolescente ser internado com a proposta e a promessa da reeducação para a sociedade é bem melhor do que esta junção do tratamento tal qual os adultos. Veja que, além desse aspecto, desse comentário de mérito acerca da proposta, e a Ordem foi convidada também para discutir o mérito, queremos enfrentar a matéria sob a ótica da constitucionalidade. Entendemos que é flagrantemente inconstitucional a redução da maioridade penal. É inconstitucional. O artigo 228 da Constituição Federal, Constituição que este ano completa 25 anos, Constituição aprovada por esta Casa Parlamentar, prevê a maioridade penal de 18 anos. Todos sabemos que o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal prevê que não pode haver proposta de emenda constitucional tendente a diminuir, a limitar ou a reduzir um direito individual. A maioridade penal aos 18 anos é um direito individual por excelência. e nem se argumente que os direitos individuais são apenas aqueles postos no artigo 5º da Constituição Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade 939, concluiu que os direitos individuais não são apenas aqueles postos no artigo 5º da Constituição Federal. Na ação direta de inconstitucionalidade 939, o Supremo Tribunal Federal considerou que a garantia da anterioridade tributária é um direito individual. E o Supremo, naquela época, declarou inconstitucional uma emenda constitucional que tratou do CPMF porque não respeitou a cláusula da anterioridade tributária que está posta no artigo 105, 150 da Constituição Federal. Então, perceba que se uma garantia do contribuinte, que é a anterioridade, foi considerada uma garantia individual, quanto mais a garantia do indivíduo, do adolescente, de apenas ser considerado tal qual adulto a partir dos 18 anos de idade para os fins penais. Portanto, entendemos que a emenda não supera a análise da inconstitucionalidade. Nós temos, no direito constitucional brasileiro, dois tipos de poder constituinte. O poder constituinte originário e o poder constituinte derivado ou reformador. O poder constituinte originário é aquele que institui a Constituição, que foi exercido pela Assembleia Nacional Constituinte, convocada para esta finalidade, que construiu, e é uma das mais belas páginas do Congresso Nacional, essa obra que é a Constituição da República. Uma Constituição equilibrada, uma Constituição federativa, uma Constituição que, ao mesmo tempo que assegura a livre concorrência, diz que o direito do consumidor há de ser respeitado e o meio ambiente também. Uma Constituição que, à medida que assegura o princípio da moralidade e impessoalidade, também determina que seja respeitado devido ao processo legal e o princípio da inocência. Portanto, uma Constituição equilibrada em todos os seus termos. E, nesse ponto, a Constituição Federal, que é um projeto de nação, trouxe uma regra, a maioridade penal, aos 18 anos. E o artigo 60, parágrafo 4º, não permite que ela seja reduzida, ainda que por emenda constitucional, na visão modesta da Ordem dos Advogados do Brasil, sabendo que aqui estamos presentes não com o ar de dono da verdade, muito pelo contrário. Acreditamos que a única verdade absoluta é a inexistência da verdade absoluta. Estamos trazendo apenas a opinião da Ordem dos Advogados do Brasil sobre esse tema da inconstitucionalidade. Um outro aspecto, senadores, que gostaria de trazer a vossas excelências. Diz respeito a um tipo penal previsto no artigo 244-A do ECA. Esse tipo penal é o que trata da exploração sexual das pessoas adolescentes. O tipo penal que diz que explorar os adolescentes sexualmente com menos de 18 anos constitui crime. Se a ideia é, por meio de emenda constitucional, reduzir a maioridade penal para 16 anos, por consequência lógica, o ECA inteiro terá que ser aplicado para os menores de 16 anos e, por óbvio, esse pode ser um efeito colateral para a aplicação dessa norma. Nem acredito que vai partir de algum congressista uma ideia de mudar essa idade no tipo penal. Mas, óbvio que a jurisprudência brasileira poderá concluir que, se a Constituição Federal fez uma redução de 18 para 16 anos por uma interpretação de sistema, já que a Constituição é a norma de máxima hierarquia em nosso Brasil, poderá, sim, a jurisprudência ser construída no sentido de diminuir para 16 anos também, essa questão da exploração. Ainda que o tipo penal não seja reduzido. Por quê? Porque, assim, o Supremo tem interpretado o nosso sistema de forma integrada. De forma integrada. Não poderia haver, portanto, um Estatuto da Criança e do Adolescente cuidando dos menores de 16 anos para todos os tipos, mas, nesse aspecto, apenas seria de 18 anos. Essa pode ser uma consequência lógica, inclusive, da jurisprudência. Não sei como está o tempo, senador. Alguns... Um minuto ainda para concluir. Então, senador, a Ordem traz também essa preocupação. Para que todos percebam que a redução pura e simples da maioridade não vai trazer os benefícios tão pensados e tão reclamados. Penso que todos que estamos aqui queremos construir um Brasil mais solidário, mais justo, um Brasil que, de fato, diminua a criminalidade e, por outro, pode trazer problemas como este, além de se verificar que esta é uma norma inconstitucional. Pode ser discutida e colocamos em debate, inclusive, no âmbito da OAB, propostas que digam respeito a mudanças do próprio Estatuto, que venham, por exemplo, a não estimular a reiteração de atos infracionais. O sistema atual, em que tanto faz praticar um, dois ou três atos infracionais ou quatro, cinco ou seis, é um sistema que pode ser repensado. Mas, discutir com profundidade, portanto, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente para que ele seja cumprido e para que ele seja aperfeiçoado dentro de um debate amplo é perfeitamente algo louvável, algo que pode ser realizado num debate democrático em que todos participemos sem que ninguém se porte como dono da verdade e é assim que a Ordem participa deste debate, colocando a opinião, mas estando aberta, inclusive, para ouvir as ideias e as propostas de todos os senadores e dos demais componentes da mesa a quem eu cumprimento de forma carinhosa a doutora Raquel e doutor Alexandre Camanho. Portanto, essas são as palavras iniciais da Ordem dos Advogados do Brasil no sentido de se posicionar contrariamente à redução da maioridade penal. de se posicionar Para o Palabrôs de Rio